O que eu vou falar pra vocês aqui agora, vai parecer um pouco puxa-saquice da marca, eu sei, tá? Eu sei que vai soar isso, mas a gente tem que falar, a gente precisa falar, né? Porque o que acontece? A Dominar 400, a baixagem aqui no Brasil, ela já tá chegando aos seus dois anos de operações, né? Recentemente ela comemorou um ano de operações aqui no Brasil, e agora em dezembro ela comemora, se eu não me engano, dois anos, tá? Então é uma empresa que tem um pouco mais de um ano, e um ano e meio, né? E já tem uma bagagem muito boa aqui no mercado brasileiro, isso é fato, tá? Mas nada muda o fato também de que nós estamos vivendo uma das maiores... Uma das maiores não, exagerei, mas tipo, nós estamos vivendo um cenário bem delicado, principalmente quando o assunto é preço, né? A precificação aqui no Brasil tá um pouco desenfreada, não só no Brasil como no mundo, né? Mas aqui no Brasil é um caso à parte, aqui tá demais, né? Principalmente o cenário de motos. E o que eu vou mostrar pra vocês é um post patrocinado, né? Que tá no site Motu, mas a gente tem que trazer pra vida real e enxergar, no mínimo, o que tá acontecendo e dar as devidas palmas, né? Pra abajagem, tá bom? Então olha isso daqui. A abajagem, isso aqui é um post patrocinado que a própria abajagem tá fazendo antes mesmo de ter um aumento da Dominar 400 aqui no Brasil. Você sabe que vai subir, isso é fato, né? Porque o Valdir falou que vai subir. É o que eu disse no último vídeo. Que vai subir, a gente já sabe. Mas o valor, tem canal já falando até de valor, meu amigo. Nem a própria marca soltou o valor ainda. Mas, olha só pra você ver. A abajagem, ela tá aqui no Brasil, já tem... vai fazer dois anos. E ela ainda tá com preço, né? Congelado. Pronto, entrega e preço congelado. Meu sogro, essa semana ele foi até na Triple de Campinas. Que ele tá vendo de pegar uma outra moto aí, que vocês vão saber ainda se é semana, tá? Mas ele falou pra mim que tem muita Dominar 400 lá na loja. E isso me levantou um certo alerta. Porque a galera, a abajagem, né? Principalmente, ela tá correndo muito pra entregar as Dominar 400. Porque ela é o carro-chefe aqui no Brasil. E ainda assim, ela consegue entregar tudo. A pronta entrega e preço congelado, tá? E que aqui já fala mais. Motos mais vendidos da gigante indiana, Dominar 400, trai interessante custo-benefício. Isso, né? É fato, né? E o motor de 40 cavalos, suspensão de reteira invertida, estão independente... São os diferenciais pra faixa de preço, tá bom? E aqui fala, ó. R$ 24.990 com frete incluso. Tem uma galera falando que isso aqui faz parte... E realmente, né? Nós não temos acesso ainda a toda a operação em si, né? Como que funciona a precificação aqui no Brasil. Mas isso aqui também faz parte, né? De uma estratégia da abajagem. Principalmente quando o assunto é preço, né? E eles estão trazendo essas motos... Já tá indo pra dois anos e subiu apenas uma vez. Olha só pra vocês terem uma ideia de como que os indianos têm dinheiro, meus amigos. Os caras têm dinheiro pra injetar mesmo. E como que é o interesse deles em permanecer no Brasil de uma forma duradoura, né? Um pouco mais de um ano, já tem fábrica operante. Já tem inúmeras motos aqui no Brasil. E agora a gente sabe que daqui a uns dias já vai chegar a nova 250. Que vai rivalizar principalmente com o CB300 e FZ25. Lógico, em questão de preço, nós já temos uma que rivaliza muito bem. Que é a própria Dominar 400, né? Que é uma moto que entrega muito mais do que CB300 e FZ25. Pelo menos a faixa de preço e até mais baixo, tá? Em muitos lugares a gente sabe que a FZ25 e a própria CB300 Chega muito mais do que a Dominar 400. Mas agora, por mais que a abajagem não tenha aumentado esses valores, eu vejo uma quebra num padrão que a gente vem acostumado pra encaixar justamente essa moto aqui. Nova abajagem Dominar 250. Por quê? Pensa bem. Hoje, nós temos a Dominar 160 por 17 e pouco. Temos a Dominar 200, que tá chegando ali pros seus 18.990, se eu não me engano. Que vai ter um reajuste agora, porque agora já vai chegar a nova linha, né? Vai chegar uma nova linha. Então, o que acontece? Eles vão aumentar o preço. Isso é fato, que o próprio Valdir falou. Então, a Dominar 200, prevejo eu que ela chegue ali nos 20 mil. A 160, eu acho que ela não mude tanto, porque ela já não vende muito aqui no Brasil. Então, a 160, acredito eu que eles não mudem. A Dominar 400, ela vai ter um reajuste, né? Você sabe que eu não gosto muito de falar de reajuste, que o preço vai subir, porque eu não gosto de ficar fomentando esse tipo de coisa. Mas, às vezes, a gente tem que falar, tá? E a Dominar 400 também, ela vai subir, justamente, isso aqui é uma observação minha, pra encaixar essa moto aqui no Brasil. Porém, meus amigos, porém, quando a barragem chegou aqui no Brasil, lá em dezembro de 2022, né? Se eu não me engano, posso tá errado, me corrijam. Mas, o dólar tava 5,70 na época. Vamos dar uma voltada aqui no dólar hoje, só pra gente ver? Cinco anos. Vamos lá. 2022, ela chegou em dezembro de 2022, certo? Ó, tava 5,24 quando a Dominar 400 chegou aqui no Brasil, né? Quando ela foi anunciada. 5,24. Ó, nove do doze de 2022, 5,24. E, quando ela teve o primeiro aumento dela, foi mais ou menos aqui, ó. Ó, em julho, não, acho que foi em julho de 2023, que o dólar já tava 4,73. Tá? Ela já teve um aumento de mil reais. Porém, agora teve a implicação do aumento, né? Da, da, do frete nacional. Teve a implicação do frete marítimo, que estão tendo que contornar, né? Fazer um caminho muito maior. Então, tá aumentando o preço da importação, por mais que a moto seja no formato CKD. Mas, agora, também tem a junção do dólar, que já tá batendo um recorde de novo, né? O recorde, ele bateu essa semana, é, 5,65. Se eu não me engano, me corri se eu tiver errado. Mas, agora, ele já bateu 5,54, né? Uma alta muito grande. Então, tudo isso implica. Mas, ainda assim, com todo esse tempo, a Pajal subiu apenas uma vez, tá? E, também, agora, a eminência da Dominar 250 chegar no Brasil. Então, é o que eu falo pra vocês. Tem muita gente falando, já, de preço. Gente, não tem valor nenhum na internet ainda, beleza? Assim que sair o preço, eu vou ser um dos que vai noticiar aqui pra vocês o aumento de preço da Dominar 400. Mas, ainda, não tem nada. Não tem nada, beleza? Não tem nada sendo falado pela própria marca. Nada oficial de valor. Eu já vi alguns criadores de conteúdo. Eles devem ter a fonte deles. Eu não tô querendo descredibilizar ninguém. Mas, de forma oficial e incisiva, ainda não tem nada sobre aumento, tá? E, ainda, tá o preço congelado no site. Fechou? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Porque, a Dominar 500, a gente... A Abajage, por exemplo. A gente... A Abajage pisou na bola com algumas coisas. Deixa eu voltar pra tela inteira. A Abajage, sim, pisou na bola com algumas coisas. Com certeza. Tem algumas coisas na montagem. Tem algumas coisas de peças que tem inúmeras pessoas com problemas. De reposição de peças. Algumas pessoas ainda estão conseguindo fazer revisão. Eu sei que a empresa tá tendo alguns problemas. Mas, Ronda não é livre de problemas. E a Marra não é livre de problemas. Todas as marcas que estão aqui no Brasil estão passíveis de erro. O Recaldo, a Saara, é um exemplo disso. É uma coisa benéfica. Que a Ronda reconheceu o erro e chamou a galera pra fazer. Não tô falando que é uma coisa ruim. Mas, isso só mostra a fragilidade que qualquer empresa pode ter aqui no Brasil. Entendeu? Qualquer empresa, meu amigo. Então, não é livre de problemas. Isso pode acontecer. E a Abajage, por mais que esteja no mercado e tenha todo esse problema, ela aumentou o preço apenas uma vez. E vai ser a segunda vez que isso vai acontecer. O ideal seria que não aumentasse. Não aumentasse. E a Abajage, na minha opinião, tá de parabéns. Tá fazendo um trabalho excelente. Eu só tô comentando com vocês porque a galera pediu muito pra me comentar sobre esse preço que a Abajage pode aumentar aqui no mercado brasileiro. Mas, eu tô pra trazer, assim que sair o aumento, eu tô pra trazer um vídeo mais complexo pra vocês. Porque eu tenho contato com uma pessoa que tem muito conhecimento. E ele vai me passar o bisu. Eu fiquei de ligar pra ele essa semana, eu não consegui. Vou tentar ligar quarta-feira. E aí, eu vou terminar o vídeo. Vou trazer o vídeo aqui pra vocês. Mas eu tô esperando um aumento da Abajage pra me trazer o vídeo em questão, beleza? Abajage, aqui no Brasil, tá de parabéns. É louvável isso que ela tá fazendo. Lógico que tem subsídio, né? Tem várias coisas aí. Mas comenta aí o que vocês acham da Abajage aqui no Brasil. E esse possível aumento, né? Porque eu tô falando possível que ainda não foi oficializado. O Valdir comentou, mas ainda não foi oficializado. Então, um possível aumento que vai chegar na linha da Abajage. Comenta aí o que vocês acham, tá? Comenta aí. E aí E aí E aí